Ali existia um corredor, um todo de carro ali tinha um corredor, o pessoal vinha pra cá na hora de trem. Naquele tempo no trem tinha sempre um tipo de vinte e um cigarro, doce. Então a cruzada vinha pra ir e preparava aqui. O Sr. Manuel conta que quando chegava o vagão, que aqui passava o trem. No tempo da Maria Fumaça ainda, passava o trem aqui ó, que era a estação de Tiaraju aqui de São Gabriel. O Sr. Manuel falava que dava bastante movimento, o pessoal vinha, tinha um carrinho que vendia. É, tinha um vagão que vendia doce, cigarro, tudo que vinha no vagão. Então a gurizada vinha aqui e comprava. A venda vinha também comprava. Era um movimento? Era um movimento. E a máquina que vinha, a Maria Fumaça, só vapor. Vapor, vapor. Você lembra de muita coisa, a memória é muito boa? Quase. O... Recordo? Tinha poço pra... Leia, tudo era tirado dessa floresta aí ó. E lá atrás, Sr. Manuel, tinha a... A charqueada. A charqueada viu, Diego, que depois nós vamos lá, Diego. Nós vamos lá ver a charqueada. É, tem os tanques lá, tem a água, a caixa d'água lá. Então você lembra de muita coisa, Sr. Manuel? Claro, me lembro de tudo. Faça aí. Se eu ver 73 anos não... Muito movimento passou por aqui, muita carga passou aqui, transportavam muito. Ah não, muitas coisas passaram aí. E era aqui mesmo. É, tudo... Aqui era o meio de transporte. Você lembrava bem da história, Sr.? Agora vou... Ali tem um poço antigo. Aqui é a estação de Tiaraju. Aqui no interior de São Gabriel. Era uma... Uma grande estação. Que aqui tinha os vagões que pegavam os animais, as reses. Nessa parte aqui. Aqui está o lugar onde estavam os trilhos. Era uma movimentação. Imagina isso aqui na época antiga. Desta grande estação de trem aqui no Tiaraju. Que lá em cima tinha charqueada. Matavam muito animais. Transportavam aqui no trem a movimentação de muitas pessoas. Um movimento muito grande aqui. O que seria bom voltar-se naquela época para ver essa história? São as aventuras do Borim, aqui na estação antiga do Tiaraju, no interior de São Gabriel. Ok?